Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, muito especial pra mim porque é um vídeo onde eu venho detalhar pra vocês como foi o meu processo pra tirar a carta de motorista aqui no Japão e do zero, do zero! Quem me acompanha lá no meu Instagram já sabe como que foi mais ou menos todo esse processo porque eu filmei tudo por lá, mostrei tudo por lá e sabe também que eu tirei carta do zero aqui mas aqui no YouTube, né, as pessoas que me acompanham aqui ainda não sabem e é por isso que eu venho trazer esse vídeo e principalmente resolvi fazer esse vídeo pra trazer o máximo de informações possíveis pra você que mora aqui no Japão e tá pensando em tirar sua carta de motorista, mas tá em dúvida, tem medo, tem insegurança, não sabe como funciona então esse vídeo é pra você, é pra você que tá pensando em vir aqui pro Japão, né, e que ainda não tem carta de motorista e tem medo de achar que vai chegar aqui e não vai poder tirar, não vai conseguir tirar porque não sabe falar o idioma e isso e aquilo gente, vai cair por terra todos esses medos que vocês têm porque nesse vídeo, eu quero que você saia desse vídeo aqui com o telefone na mão preparado pra ligar lá pra estrada pra falar assim, olha, pode agendar minha carta porque é agora que eu vou fazer minha carta esse vídeo vai ficar um pouco longo, tá? mas é que eu preciso passar todas as informações quem quer tirar a carta eu tenho certeza que vai assistir até o final não pula porque ao longo do vídeo vocês vão sanar todas as suas dúvidas, tá bom? vou contar rapidamente o porquê que eu escolhi a autoescola Estrada eu pedi lá no meu Instagram contatos de autoescola brasileiras aqui no Japão ou seja, as pessoas que me acompanham que passaram esses contatos pra mim e eu e o Ítalo começamos a ligar, pesquisar, saber, né, informações, preços, como que era e tudo mais dentre as escolas que eu liguei, algumas eu risquei porque o tempo era um tempo que eu não tinha elas só tiram no método tradicional que é de três meses ou um pouquinho mais isso vai depender de aluno pra aluno, né se você vai passar de primeira ou não a sua disponibilidade e afins, né mas a média era de três meses pra um pouquinho mais e eu não tinha esse tempo mas fui super bem atendida também gostei e afim outras escolas eu liguei já risquei lá da lista porque fui super mal atendida falei com o dono de autoescola aqui e o dono já teve um atendimento péssimo então isso pra mim já era motivo suficiente pra eu riscar porque se quando você tá ligando pedindo uma informação porque você tá querendo comprar o serviço daquela pessoa você já é mal atendido imagina depois que você paga, né gente então não dá aí foi que numa dessas a gente ligou pra autoescola Estrada a princípio achei eu falei com o dono da autoescola e depois eu comentei com ele eu falei, você é doidinho o jeito dele falar me parecia meio doidinho e o porquê? eu faço questão de falar nesse vídeo é... porque ele ele não te trata como o dono e quem tá o cliente ali, sabe? ele te coloca num patamar tão igual a ele ele fala com você tão de igual pra igual que parece que você já é íntimo dele parece que você conhece ele há anos, sabe? e isso, eu particularmente eu gosto disso porque já te traz um aconchego você já automaticamente se sente mais segura mais abraçada mas enfim, né? e o que que foi assim a cereja do bolo que fez eu querer e tirar a carta com eles depois que nós fizemos toda a negociação de como seria o processo o tempo e tal, tal, tal a gente comentou com ele que eu tinha canal no YouTube e que eu perguntei se eu poderia gravar, né? o que que eu poderia falar da escola e isso e aquilo e ele ele simplesmente falou assim pra mim olha você vai lá você filma pode filmar o que você quiser e você pode ser 100% sincera se você gostar você fala o que você gostou e se você não gostar você fala também porque eu tô aqui pra aprender ele falou eu não sei tudo eu não sou perfeito em tudo eu tenho muita coisa pra aprender muita coisa pra melhorar e então você pode falar isso também porque eu vou pegar todas as críticas e vou melhorar pronto ali já me conquistou gente porque eu acho que a partir do momento que você tem confiança no seu trabalho a ponto de falar que a pessoa tá livre pra falar o que ela quiser é porque você entrega um bom trabalho entendeu? eu falei não então é falei pro Ítalo é com esse é com esse pode fechar com esse aí é outra coisa que eu é pelas minhas ligações pelas minhas pesquisas eu entendi se você estiver procurando por preço a estrada não vai ser a melhor escola pra atender as suas necessidades se você estiver procurando por um bom atendimento por uma escola que realmente te ajuda te leva e te auxilia aí eu falo pra você entra aqui no box de informações pega agora o telefone deles e adiciona aí nos seus contatos ou você já começa a seguir eles no Instagram porque é eles que vão ser os melhores aqui do Japão eu falo isso não é só pela minha experiência é pela experiência das outras pessoas que eu conversei e que já tirou carta com outras escolas eu tive relatos de pessoas que foi super bem atendido mas depois que começou a fazer o processo de tirar a carta se sentiu simplesmente abandonado a autoescola chegava deixava você lá na autoescola japonesa e ó você que lute você que se vir você que se resolva entende? então pra mim Poliana era extremamente importante eu ir com uma escola que fosse realmente me dar um suporte eu prefiro pagar um pouco mais e ter um ótimo suporte um ótimo atendimento do que economizar um pouco e ficar lá Deus dará entendeu? eu mostrei tudo isso pra vocês lá no meu Instagram então quem me acompanhou em tempo real sabe que tudo isso que eu tô falando é verdade que eu tive esse suporte eu não tô falando isso porque quero fazer jabá deles não tô falando isso porque realmente aconteceu e eu vou falar todas as coisas tá? que pra mim foi bom e vou falar sim a que também não foi bom então aguarde até o final do vídeo eu pedi pra vocês deixarem perguntas pra mim lá no Instagram e baseado nessas perguntas eu vou estar respondendo vocês aqui mas já quero avisar que antes desse vídeo aqui eu já gravei outros acho que mais outros dois vídeos nos quais eu mostro pra vocês os lugares por onde eu estive eu fiz o tour né eu tirei a minha carta em duas etapas eu fiquei primeiro em Mi e depois eu fui pra Nígata em Mi eu fiquei cinco dias eu cheguei na quarta-feira de tarde aí estudei quinta, sexta sábado, domingo e na segunda eu já fiz o meu teste e depois eu voltei aqui pra minha casa depois eu fui pra Nígata e fiquei quinze dias lá tá e daí esse período que eu fiquei em Mi eu fiz o tour pelo apartamento da autoescola então se você for precisar ficar nesse apartamento e quiser saber como que é antes de ir tem tour aqui no canal aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link se você quiser saber como que é a autoescola como que é o hotel lá de Nígata também tem um link aqui pra vocês na descrição do vídeo tá lá em Nígata eu fiquei no hotel porém provavelmente se você for fazer você vai ficar no alojamento da autoescola eu só fiquei em hotel porque realmente não tinha vaga pra mim né mas eu filmei também o alojamento ou seja caso você precise ficar no alojamento vá tranquilo porque o alojamento é uma gracinha tem dois alojamentos tem um que é mais perto da escola que é em cima do refeitório que eles chamam de Iriô né acho que é assim que fala que é o quarto junto e o banheiro também mas é tudo uma gracinha gente o prédio é novo é tudo bonitinho sabe você não vai ficar num lugar mal hospedada e se você for ficar no outro que é tipo um apartamentinho também que foi o que eu fiz o tour ele também é uma gracinha e outra coisa lá perto da autoescola tem tudo tem mercado tem shopping tem avaio tem sushi tem combina tem tudo então você vai estar muito bem instalado não precisa ficar com medo porque Nígata quem mora aqui no Japão sabe que é muito longe né pra mim então foi extremamente longe e eu fiquei um pouco insegura e se eu precisava de alguma coisa disso daquilo mas não precisa gente porque tem tudo lá perto e isso é muito gostoso porque nas horas vagas você pode dar um rolezinho no shopping você pode ir numa lojinha você pode fazer alguma coisinha pra estreia a cabeça então eu super recomendo se ele falar pra você ah você vai pra Nígata vai de boa vai tranquilo porque a autoescola é muito boa e os professores lá da autoescola japonesa também são uns amores gente eu amei 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 meus professores eles foram muito atenciosos eu brinquei com vocês eu falei pra vocês lá no Instagram que eu tava deixando eles loucos porque eles falavam pra mim as coisinhas em japonês eu repetia tudo em português porque eu precisava decorar né o que eu tava ali pra tirar minha carta então eu tinha que fazer o que fosse funcionar pra mim Simone underline Cândido um beijo Simone você tem que pagar o valor de uma só vez e se a hospedagem e comida está tudo incluso no valor é bem a pergunta que mais teve foi quanto eu paguei na minha carta eu paguei 400 mil ienes na minha carta eu vou deixar o valor aqui em reais porque eu não sei quanto tá dando agora com o dólar tá se você for tirar a carta nesse método que eu tirei o valor é esse de 400 mil ienes caso você for tirar no método tradicional que é aquele que você vai sei lá às vezes você trabalha não pode ficar esse tempo fora então tem que ir só no final de semana e tudo ele é mais em conta tá mas se for tirar esse que é o intensivão é 400 mil ienes tá o que está incluso nesse valor a sua carta né a sua hospedagem lá em Nígata ou no caso em Mi que eu fiquei o que mais o transporte né que que foi um dos pontos negativos que eu tive com a autoescola estrada mas eu acho que isso foi por falta de comunicação nesse valor tá incluso eles falam pra você que o transporte também tá incluso comigo o que aconteceu na volta eles compraram pra mim os tiquetos os negócios tudo até Mie mas eu moro em Hiroshima aí eu perguntei falei tá mas e de Mie até Hiroshima isso daí é por sua conta ou seja o que está incluso é o transporte de no caso de Mie até Nígata ou pro estado que você for e depois o transporte de volta isso daí é por conta da autoescola tá lá na autoescola de Nígata se você for ficar no hotel o café da manhã e a janta você tem no hotel o almoço é lá no refeitório da autoescola que também já está incluso se você for ficar no apartamento das autoescola você vai ter só o almoço incluso porém eles te dão uma ajuda em dinheiro pra você comprar o seu café da manhã e a sua janta pra você poder fazer lá no seu apartamento ou seja basicamente as refeições estão todas inclusas o transporte de Mie ou do outro estado que você tiver até Nígata o transporte de ida e vinda também está incluso tá a minha ida pra Nígata eu fui de ônibus viajei noite inteira e a minha volta de Nígata pra Mie eu voltei de avião tá e foi tudo por conta deles tá bom então é isso que está incluso nesse valor ah e o que eu falei que pra mim foi um ponto negativo foi porque eles não me comunicaram que de Mie até aqui a minha casa eu que teria que pagar né eu tinha o dinheiro pra comprar e se eu não tivesse nesse que eu fiquei um pouco chateada mas foi igual eu falei eu acho que foi questão da gente ter conversado acertado isso antes portanto caso você for já acerte exatamente olha vai estar incluso daqui até aqui daqui até aqui o que eu vou ter que pagar mais o que eu não vou ter acerto isso daí pra vocês não ficarem igual eu tá bom a Bianca um beijo Bianca o teste escrita carimem e homen você faz na autoescola ou no manco center é pra estudar você faz na autoescola mas o teste é lá no manco center mesmo tá só que a autoescola que já te leva eles te dão todo o suporte gente assim tô falando de coração mesmo o suporte deles é 100% tá e o método que eles fazem também é um método que é quase que impossível você não passar nas provas teóricas eu fiz a de 100 perguntas eu tô até aqui com meu papel aqui ó vou tampar ó eu tirei 99 eu errei uma pergunta gente assim então se eu conseguir amiga tu também consegue e o método de ensino deles é um método muito bom e lá as meninas que trabalham lá inclusive um beijo Maria um beijo Márcia eu amei conhecer vocês vocês são amores de pessoa elas ajudam muito a gente e a Márcia ela que te leva ela pega na autoescola e te leva lá no manco depois te traz tudo isso daí vocês podem deixar tudo combinadinho eles te dão esse suporte também tá mas a prova é feita no manco a Midori 1420 pô ele quantos dias foi ao todo pra tirar a sua habilitação a minha foi ao todo 19 dias eu fiquei 15 dias em Ligata e mais 4 dias em Mi tá Eliane Cristina Pedro um beijo Eliane você já pega a carta na hora ou demora igual no Brasil não você já pega a carta na hora a minha no meu caso eu demorei um dia pra pegar porque eu preferi pegar aqui no meu estado eles te dão os papéis documentos tudo certinho com os carimbos e tudo mais e você pode retirar a sua carta no estado onde você mora se você quiser você pode pegar lá com eles mas se você quiser pegar no seu estado igual eu fiz eu preferi pegar aqui no meu estado então eu peguei só no outro dia mas assim muito rápido né K underline Ellen falou assim qual foi a parte mais difícil do processo de tirar a habilitação olha falando assim do processo da carta mesmo tirando o filho casa marido essas coisas assim pra mim particularmente era lidar com a minha ansiedade eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu fico assim frangalhos de verdade sabe então pra mim lidar com essa ansiedade ali era o mais difícil mas os professores eram tão bons que eles conseguiam lidar muito bem com isso e uma coisa gente que eu falo pra vocês sabe assim olha vocês não estão indo passear vocês não estão indo fazer amizade não estão indo pra curtição vocês estão indo lá pra tirar a sua carta de motorista então dá o seu melhor dá o seu sangue entrega o melhor de você se dedique 100% quando eu estive lá em MIA estudando eu não saia nem pra ir no banheiro eu entrava às 9 da manhã saia pro almoço do almoço eu voltar depois saia às 5 da tarde assim dedicada 100% no domingo eu entrei de manhã e eu saí de tarde eu não parei nem pra almoçar eu dei o meu melhor lá na autoescola japonesa a mesma coisa dentro da sala de aula eu não tava entendendo bolhufas do que o professor tava falando porque é tudo em Nihungo tá lá dentro da autoescola japonesa é tudo em Nihungo as aulas de volante vai ser em Nihungo as aulas teóricas vai ser em Nihungo vai ser tudo em Nihungo então se você for igual eu que não entendi nada né você vai ficar lá panguando mas eu não dormia eu prestava atenção mesmo eu não entendendo eu prestava atenção quando eles colocam os vídeos eu até brincava que eu falava assim que quando eles colocavam os vídeos era o meu momento de estudar então eles colocavam os vídeos eu falava opa peraí que agora é o meu momento de estudar então eu me dediquei aquilo ali muitas pessoas falam nossa você foi sugou e você tirou muito rápido isso e aquilo pelo processo deles em si já é muito rápido mas você também precisa se dedicar e precisa aprender porque você vai precisar sair dali sabendo alguma coisa afinal você vai ter a responsabilidade de estar com o carro na sua mão então se dedica sabe vai lá dar o seu melhor dar o seu sangue você não tá indo pra passear você não tá indo pra brincar nem pra fazer amizade você tá indo lá pra tirar a sua carta de motorista então se dedique dê o seu melhor que você vai conseguir a Cacá tira dentes um beijo Cacá Oi no Japão faz teste psicológico pra tirar a carta de quanto em quanto tempo tem que renovar a carta Cacá eu não sei de quanto em quanto tempo renova a carta mas eu vou perguntar pra eles e eu coloco aqui e o teste o teste psicológico faz sim que é ó esse aqui não sei se no Brasil é igual o meu eu tirei 3C não sei se isso quer dizer que eu tô ficando na beira da loucura mas eu consegui tirar a minha carta sinal que eu tô dentro dos padrões ali né então tá bom então né querida tudo bom a Emily Macita um beijo por que tão longe por que tão longe Poliana muita gente me fez essa pergunta por que que você foi tão longe gente eu fui tão longe justamente porque é pra eu poder tirar a carta nesse método rápido aqui onde eu moro uma que não tem a prova teórica em português e outra que eles não fazem esse método e eu precisava tirar minha carta pra ontem então se você também tá com um pouco de pressa e quer também tirar logo esse é o melhor método daí infelizmente você tem que viajar pra longe já aproveitando o gancho aqui gente se eu puder te dar uma dica de amiga assim ó acredita em mim vocês que confiam piamente em mim se você puder faz esse método da carta dos 15 dias por que? porque você vai tá lá você vai tá focado você vai tá todo dia dirigindo você vai tá todo dia estudando aquilo ali vai ser muito mais fácil do que se você pega o volante um ai se eu não fizer assim eu não vou conseguir não vai conseguir mas se for pra falar o que é mais fácil esse método rápido com certeza é mais fácil porque pensa olha a diferença de você ir lá e dirigir uma vez por semana e de você tá ali todo dia fazendo várias aulas ao mesmo tempo aquilo ali tá muito fresco na sua cabeça o que você tá sentindo ali no volante tá muito fresco então é mais fácil tá se você assim perguntar pra mim qual você recomendaria eu sem dúvidas nenhuma falo pra você tira essa carta nesse método rápido porque ele é mais fácil você já tá ali é intensivão você se dedica 100% aquilo ali acabou acabou e pronto tchau né minha carta e já era o Mike um beijo meu amor ele falou assim o tradutor que auxilia é a autoescola que disponibiliza ou é você que tem que pagar é tudo a autoescola né eu filmei lá nos stories acho que por isso que ele tá perguntando isso porque o Candy um beijo Candy muito obrigada pela assistência que você me deu e pro Santos também Santos muito obrigada saudade de você de conversar com você eles o tradutor é tudo da autoescola a parte de ter o tradutor ali te acompanhando o que que o tradutor faz gente o que que eles fazem eles não vão entrar com você nas aulas de direção não vão entrar com você na aula teórica mas eles estão ali na autoescola pra se caso acontecer alguma coisa eles poderem te ajudar te auxiliar e nos dias dos testes por exemplo no primeiro dia quando você chegar lá eles vão tá com você eles vão te levar pra sala de aula eles vão te ensinar todo o processo vão entrar com você dentro da sala de aula ali explicar tudo direitinho como que vai ser como que vai funcionar nos dias do teste também eles vão tá lá com você pra tudo que você precisar eles conseguirem te ajudar ali quando você termina também eles vão tá lá pra te ajudar caso você vá ficar no apartamento a sua primeira compra de mercado eles vão tá lá pra te ajudar então assim eles só não vão poder entrar com você dentro da sala de aula e dentro do carro mas de resto eles dão todo esse suporte tá e foi por isso que eu falei pra vocês que eu me senti muito bem acolhida né tudo que eu precisava eu tinha ali alguém pra falar olha isso aqui não tá bom olha isso aqui tá bom então isso pra mim é importante e fez diferença a Underline Dona perguntou você se sente segura e eles te passam ela perguntou se eu me sinto segura com tudo que eu aprendi lá né se eles me passaram essa segurança pra depois eu poder sair dirigindo sozinha e gente acredite sim eles te passam essa segurança mesmo as aulas sendo em rongô você consegue aprender por quê? porque eles te ensinam eles vão dirigir primeiro então é por isso que eu falei pra vocês se dediquem se você ficar ali ó olhando tudo que eles estão fazendo mesmo que você não entenda o que eles falam você vai conseguir aprender então pode ir sem medo eu nas minhas aulas vagas eu ficava lá em cima olhando os percursos entendeu eu não parava um nenhum tempo gente é por isso assim nossa eu chegava de noite extremamente cansada mas porque eu me dediquei 100% aquilo ali nas minhas horas vagas eu não ficava só no telefone eu ficava lá de cima olhando os percursos o que os outros carros estão fazendo como que é isso aquilo vendo como que é a pista no dia do teste o professor vai falar pra você o percurso você não precisa decorar mas se você já conhece a pista você vai ter muito mais segurança então fica lá fica olhando passa tempo olha entra no google maps uma dica que eu dou entra no google maps por satélite pega um print da pista pra você namorar aquela pista ali entendeu assim vai ser muito mais fácil de você reconhecer e saber na hora que você está dirigindo na hora que ele falar pra você vira no 9 vira na letra A algumas pistas é por letra outras é por número você vai saber onde que está o número ali a Caroline Renner HR um beijo quem tirou carta de carro automático pode dirigir depois carro manual não pode tá se você tirou carta automática você não pode dirigir carro manual pra você dirigir carro manual você tem que ir lá e fazer a troca da sua carta são poucas aulas eu acho acho que são 3 ou 4 aulas e depois você já faz o teste daí já consegue trocar tá bom a Andressa Underline Luna perguntou por que que eu não podia mostrar as tatuagens gente muito importante isso pra quem tem tatuagem tá a gente já sabe que aqui no Japão em vários lugares vários estabelecimentos não pode mostrar tatuagem e essa infelizmente era uma das regras da autoescola japonesa que você não pode mostrar tatuagem então eu usei uns adesivinhos que a gente compra no séria aqueles que você coloca em machucado mesmo e tampei as minhas tatuagens ou você vai com uma blusa que tampa se você for no inverno você não vai ter esse problema né a menos que a sua tatuagem seja aqui na parte do rosto mas se for em lugares escondidos né é só ou você coloca uma blusa que tampa ou você usa esses adesivinhos enfim regras estão aí pra gente ser pra ser seguidas né se eles falaram que não pode não pode e pronto o Lucas underline fercouto um beijo Lucas ele perguntou como são as aulas teóricas são com professores japoneses ou nós fazemos separados as aulas teóricas são com professores japoneses como eu falei pra vocês no começo é tudo em japonês você vai fazer lá junto sentadinho junto com eles mas não precisa se preocupar gente porque é tudo muito tranquilo por mais que você não esteja entendendo ali você vai assistir os vídeos você vai ver os livros eles dão esses dois livros aqui ó basicamente o que a gente mais usa é esse aqui e o livro ele é todo ilustrado então assim não você não vai ficar perdido aí eles dão esse aqui esse aqui eu não usei eu só usei o azul e no dia das aulas de primeiros socorros a gente usou esse daqui ó tá mas pode ficar tranquilo em relação a isso que é bem de boa Ana Luisa Chitarrada meu Deus que enorme um beijo Ana como foi sua baliza essa parte me interessa muito porque eu tomei pau nela e desisti Ana eu procurei o papel que eles me deram eu trouxe pra casa mas eu não sei onde que eu enfiei porque eu trouxe justamente porque eu queria fazer esse vídeo e mostrar pra vocês foi muito tranquila porque prestei atenção nos pontos que o professor falava inclusive eu não só prestei atenção como eu vou até mostrar aqui pra vocês vocês não reparem a letra mas a hora que o professor estava falando pra mim eu perguntei se eu poderia escrever e ele falou que sim então tudo que ele me falava eu escrevi eu escrevi até aqui na parte da baliza tá vendo eu deixei aqui em branco porque eles desenham muito eles fazem se você não tá entendendo eles vão desenhando tá vendo ó eles metem desenho em tudo eu também meti desenho em tudo eu ia escrevendo tudo gente o que você tiver conseguindo entender ali do que ele tá falando é vai entendendo e no meu caso lá eles deram uma folha com os desenhos mostrando os pontos tudo certinho então se você prestar bastante atenção ali você consegue tá eu fui anotando tudo ó tudo que ele me falava tipo quando você chegar em tal ponto e ver tal bastão você vai virar o volante pra esquerda aí eu já falava eu repetia ali na hora assim que eu chegar nesse bastão aqui nesse ponto eu já vou virar o meu volante pra direita duas vezes e era isso que eu ia anotando tá é exatamente isso ó antes de dar ré ligar a seta colocar o câmbio no R dar a seta fazer cacunim dar ré até o primeiro bastão aparecer no vídeo de trás vocês estão entendendo assim eu escrevo detalhadamente tudo que eu tinha que fazer de noite eu chegava no hotel e eu ficava lendo e relendo isso daqui até eu decorar tudo então chegando lá no dia eu já sabia porque eu estudei o que eu tava fazendo ali como eu falei pra vocês gente eu fui lá pra fazer pra estudar faz isso o que você entender já escreve pra você não esquecer a última pergunta da Ju Juna Souza a sua carta pra carro manual ou automático pra mim foi pra carro automático tá bom gente é isso eu peguei as dúvidas que vocês tinham juntei com o que eu tinha pra falar eu espero ter sanado todas as dúvidas de vocês esse livrinho aqui eles dão pra gente lá que você chega eu ensinei pra vocês em outros vídeos como que você vai fazer pra marcar a sua aula pra marcar o seu almoço tudo certinho tá aqui ó vou guardar com tanto carinho isso daqui porque gente tem todas as informações sabe isso aqui é meio que um diário pra mim ó todas as aulas que você vai fazendo eles vão carimbando e nossa a minha foto da minha carta de motorista foi essa daqui ó eu nossa eu tenho muita gratidão assim e eu falo da autoescola estrada assim com tanto carinho porque eles tem uma parcela imensa nessa minha conquista foi eles que fizeram essa ponte pra esse sonho acontecer eu sempre quis tirar minha carta aqui vocês sabem vocês viam tudo que eu passava andando de bicicleta aqui no Japão não era fácil gente a temperatura o clima aqui não tem nada a ver com o do Brasil era um frio lascado e eu saindo debaixo de chuva no frio pra ir comprar os meus produtos ali na bicicleta sempre fiz tudo com muita gratidão no meu coração sempre fiz tudo muito feliz não ficava reclamando reclamava do frio porque eu não gosto de frio mas eu sempre fiz tudo com muita gratidão no meu coração mas não era fácil então hoje eu poder pegar o carro e ir fazer essas coisas igual eu mostrei pra vocês essa semana lá nos meus stories tava chovendo e eu pude levar meu filho na escola são coisas assim que não tem preço e eles poder fazer essa ligação e fazer tudo isso acontecer é uma gratidão muito grande eu sou muito muito grata por eles muito grata pelo atendimento eu recomendo de verdade tá eu tô falando tô sendo sincera com vocês a única coisa que pra mim eles falharam foi disso de não ter me comunicado o percurso certo de voto o que não estava incluso no valor e isso e aquilo mas como eu falei pra mim foi uma questão uma falta de comunicação porque no mais eu não tenho nada pra falar deles gostei muito do atendimento gostei da forma com que eles me tratavam me auxiliavam na escola e tudo mais e aquele atendimento que foi do começo ao final todos os dias eu falava com eles por mensagem também eles me perguntavam como que tá se eles não estivessem lá presente comigo eles estavam o tempo todo por mensagem como que tá tá tudo bem aí tá tudo dando certo se tem algum problema tem alguma coisa se eu tivesse qualquer probleminha lá dentro da autoescola tipo ah esqueci de agendar o meu ônibus eu já avisava pra eles eles já ligavam lá na autoescola já arrumava já falava assim então pra gente que não sabe o idioma é assim é um conforto é uma segurança e é por isso que eu falo pra vocês se você também não tem o domínio do idioma vão pela autoescola que vocês não vão se arrepender vai passar muito mais segurança pra vocês e gente vão vão sem medo vocês vão conseguir não é um bicho de sete cabeças a gente fica nervoso sim porque não é uma coisa fácil você tá controlando um carro ali parece que você tá controlando um monstro né mas a gente consegue tá a gente consegue se eu conseguir vocês também vão conseguir e eu tenho certeza que com a ajuda de uma autoescola brasileira esse caminho vai ficar muito mais fácil acreditem em mim tá bom se ficou qualquer dúvida vocês podem deixar pra mim lá no meu instagram qualquer coisa eu posso marcar uma live com o pessoal da autoescola estrada ou eu posso entrar lá no instagram deles e responder as perguntas fazer uma caixinha de perguntas lá e responder pra vocês por lá eu converso com eles a gente vê como faz o importante é sanar todas as dúvidas de vocês pra que vocês não tenha medo e entendam de uma vez por todas que a carta de motorista aqui no japão tá ao seu alcance tá bom um grande beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau